Reportagem que acaba de chegar. Uma dona de casa de 68 anos vai até a portaria do prédio buscar uma entrega. Isso é São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Hora do jantar. Essa que vai aparecer aqui, pode dar play aqui. Dona Conceição vai aparecer aqui. Ela pediu comida, esse é o entregador. Chegou a comida. Que delícia, né? O restaurante cobrou R$ 95,00 pelo pedido. Mas a Conceição não paga isso. A comida sai muito mais cara. Sabe quanto que a dona Conceição pagou? R$ 25,00 por essa comida. Ô, Gotino, que restaurante caro é esse? Ela caiu em um golpe. Atenção, atenção, porque agora os criminosos também aplicam o golpe da maquininha do cartão. Cartão de crédito nas entregas por aplicativo. Tem reportagem aqui, a prova. Passou R$ 10,00 uma vez, passou R$ 15,00 na outra. Olha isso, R$ 25,556. Tem reportagem na tela, a balança. Nas mãos do falso entregador, o pedido de comida da cliente. Duas porções de salmão. Uma para aposentada, de 68 anos, e a outra para filha. No total, R$ 95,79. O que dona Conceição Aparecida não imaginava, era que a entrega viria acompanhada de um golpe. Percebeu que ele estava muito nervoso, ele tremia muito. E aí, quando ela subiu, ela já comentou comigo, ela falou, nossa filha, ele estava tremendo muito, ele estava muito nervoso. Eu achei muito estranho. E aí, foi nessa mesma hora, no mesmo momento que ela subiu para casa, que me falou isso, eu já entrei no aplicativo do banco e vi as transações. 15.556, depois 10.000, e aí ele tentou uma terceira vez de 9.000 e alguma coisa, alguns quebrados. A vítima, uma aposentada de 68 anos, mora aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, neste condomínio. E naquela noite, então, ela e a filha decidiram pedir o lanche no restaurante, como de costume, e uma hora depois, mais ou menos, o lanche, então, chega nas mãos do tal entregador. Olha só as câmeras de segurança ali, o Antônio, nosso cinegrafista, vai mostrar. Ela tem câmeras bem na frente aqui, tá, do portão, e elas registraram absolutamente tudo, inclusive o rosto dele, né, do golpista. Ele vem, então, aqui, interfona, conversa com o porteiro, pede para acionar, então, a moradora e aposentada desce depois de alguns minutos. E ele permanece aqui durante mais ou menos 15 minutos, né, conversando com ela. E tem um exato momento em que ele fica ainda mais nervoso, de acordo com a filha da vítima, quando ele pede novamente o código para a confirmação da entrega. Diz que está errado e ela vai ali telefonar para a filha na portaria. Nesse momento, ele fica nervoso, mais exaltado, quer, inclusive, entrar aqui na parte interna. E aí, o que acontece? Ele pede para que ele espere do lado de fora. É neste momento, então, em que ele consegue passar os cartões e deixar um prejuízo de mais de 25 mil reais. Veja a imagem em detalhes. Falta pouco para as 11 horas da noite, quando o falso entregador chega no condomínio com pacote. Ele usa boné, calça jeans e uma blusa preta. Até então, não levanta suspeita. Até porque a moradora realmente tinha feito um pedido no aplicativo de entrega. O entregador estava vindo no aplicativo, foi falado que ele estava vindo de bicicleta e ele chegou de carro. Então, logo que ele chegou, minha mãe já questionou. Ela falou, mas você é entregador? Ele falou, sou. Ela, mas por que você está de carro? Aí ele falou, não, é porque eu sofri um acidente. Na hora, ele estava com uma calça rasgada, ele até mostrou um machucado no joelho para minha mãe. Alguns detalhes chamam a atenção. Ele parece estar nervoso, coça a cabeça, vira o boné e se movimenta bastante. É que o falso entregador tem pressa. Quanto antes sair dali, melhor. Com o dinheiro da vítima, claro. Ela chega a pegar a maquininha na mão e coloca a senha, mesmo sem o valor aparecer na tela. Essa era só a primeira parte do plano. Na maquininha estava aparecendo em conexão. Aí ela questionou. Ela falou, mas não está aparecendo o valor. Ele, não, é assim mesmo. Essa maquininha deles é assim mesmo. Pode colocar o valor e aperta forte, porque essa maquininha está ruim. E aí foi onde ela colocou a senha do cartão. Ele falou que não tinha dado certo a transação, que não tinha sido feito o pagamento. Que ele iria até o carro para pegar uma segunda maquininha para fazer outra tentativa. Para distrair e envolver a vítima, o falso entregador conversa bastante e faz brincadeiras. Com a outra maquininha em mãos, faz a limpa na conta bancária da aposentada. O que não tinha dado certo o pagamento, ele ficou com essa segunda maquininha na mão. Ficou tentando passar, né, outras vezes. Ele falou, olha, realmente não está dando certo, não está dando para fazer o pagamento. Vou pedir, você pode ficar com o pedido. E aí eu vou pedir para um segundo motoboy vir retirar o pagamento, vir receber. Quando a mãe contou sobre o que aconteceu, a Lana logo desconfiou. Ao abrir o aplicativo do banco, teve a certeza do golpe. Em contato com o restaurante, a Lana confirmou, através das imagens, que o homem que passou lá era o mesmo que foi ao condomínio. Ainda não se sabe como ele conseguiu ter acesso a um perfil do aplicativo de entregas. O que a jovem tem certeza é que a foto que aparece na plataforma é diferente da imagem dele. Esse especialista em segurança alerta como as pessoas podem se prevenir de golpes, como que a aposentada foi vítima. Aliás, a ação é bem parecida com aquela dos falsos presentes de aniversário, que nós já mostramos aqui no Balanço Geral. Mas, dessa vez, a vítima está esperando a entrega. Para evitar cair nesse tipo de golpe, primeiro, você ative a função de receber notificações de pagamentos de compras online no seu celular. Dessa forma, quando qualquer compra for realizada, você vai receber o aviso ali do valor em qual loja foi naquele momento. Em nota, a empresa que a dona Conceição fez o pedido de comida, disse que já fez contato com a cliente e aguarda o envio de dados e documentos adicionais necessários para tomar providências. O entregador foi imediatamente bloqueado e descadastrado do aplicativo. A Lana registrou um boletim de ocorrência, acionou a agência bancária e pediu o ressarcimento do valor. Mas não sabe qual será o desfecho do caso. O que ela espera é que o falso entregador seja finalmente desmascarado e não faça mais vítimas. E também quer saber como ele conseguiu ter acesso aos dados dela. A gente está muito preocupada, né? Porque o banco tem um prazo longo para responder. E a fatura do cartão vem o mês que vem. Então, a gente teria que pagar. E como que faz para pagar se a gente não tem nenhuma resposta e não tem dinheiro para arcar com esse prejuízo? Olha, o funcionário, o entregador já foi descredenciado, já foi banido da plataforma. Gente, o pessoal tem que se responsabilizar. O restaurante e a plataforma. Eu liguei para quem? Eu pedi comida aonde? Quem está me vendendo a comida? Se você encontra um cabelo na comida, quem vai se responsabilizar? Não é o restaurante? Se a comida não chega, perderam o teu pedido, quem vai se responsabilizar? Não é a plataforma? Junto com o restaurante? Então. Não, mas veja bem, agora que sumiu o dinheiro, a culpa não é de ninguém. Qual a culpa não é de ninguém? É uma pinóia. Como assim? Isso é crime, bicho. Isso aí tem que prender todo mundo. Tem que devolver o dinheiro para a mulher. Não, veja bem, nós não somos responsáveis. Não é o quê? Levaram 25 mil reais da mulher e a gente está aqui conversando. Olha, veja bem, não sei o quê, não sei o quê lá. E a plataforma, que descredenciou, a plataforma, ela deveria... Lava as mãos. Ela deveria ter o quê? Ela deveria ter um corpo de investigação, na hora, junto com o banco. Caiu na conta de quem esse dinheiro? Fulano de tal, de tal e tal. Vamos lá, quem é o fulano? Vamos lá em seguida, rápido. Você recebeu o dinheiro. Ah, eu emprestei a conta. Você vai devolver o dinheiro. É isso, apareceu um nome aqui. É crápido. Esse nome que aparece aqui, ó, Igor de Queiroz. Igor de Queiroz tem que aparecer agora e falar assim, olha, depositaram na minha conta. Ué, e você... Cai o dinheiro na tua conta, você transfere para alguém, que você quem que é? O Papai Noel? Está chegando o teu dia? Para com isso, cara. Quem é Igor de Queiroz? Quem é? Não, Gotinho, eu não tenho nada a ver com a história. Então vem aqui me contar. Vem aqui no programa. Devolve o dinheiro, então. Caiu na tua conta, devolva. Caiu na conta de quem? Quem que é aqui? Agora, vocês vão me desculpar. Tudo nesse país, a gente passa pano para a bandidagem. O cara invade o ônibus, coloca fogo, quase mata o motorista, o cara está queimado no hospital. Não eram manifestantes, veja bem, vamos tentar identificar. Não! Tentativa de homicídio. O cara estava tentando cometer um assassinato ali. Cana, prisão. O cara aqui deu um golpe, tirou 25 mil reais de uma senhora. E nós estamos achando, veja bem, que precisa identificar, mas ele já foi banido, mas ele pegou o nome de alguém, essa pessoa também é vítima. Não quero saber, tem que chamar todo mundo. Tem que chamar a plataforma, o dono do restaurante, os entregadores, quem que é o Igor de Queiroz. Tem que ir todo mundo para a delegacia e falar assim, nós vamos decidir agora aqui. Quem vai devolver o dinheiro e quem vai pegar uma cana severa pelo crime que cometeu. Mas tem que estar rápido, né? E rápido, exato. É, rápido. Porque aí vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e está aí, ó. O restaurante tem que, na hora, falar assim, ó, eu contratei, fulano de tal, plataforma tal, está aqui, o dinheiro eu vou devolver. A plataforma, eu também vou devolver o dinheiro. Tem que fazer isso, mas não. Um empurra com o outro, eu descendenciei, não faço mais parte. É igual fazem com o carro, já viu? E impunidade. E o carro de aplicativo, ah, descredenciamos. E já era. E vem dinheiro. É isso aí.